Só para avisar que esse vídeo era para entrar ontem, mas eu esqueci, desculpa, e tá aí também. Obrigado por assistir. Olá pessoas da internet, hoje é sexta-feira e hoje tem uma letra muito boa que eu posso falar a palavra a letra S sem confusão. E você pensa que eu falei a letra que é para falar. Então, hoje é sexta com esse de jogo, chegou o fim de semana, sabem que terá um vídeo no domingo, ou não, quem sabe por não ter, mas terá vídeo. E outro não chegou assim.